Franquia VIP House, mais higienização e limpeza. No ano de 2004, o empresário Marco Antônio Lisboa, o qual era o sócio majoritário da VIP House+, começou a procurar no mercado produtos de limpeza que fossem eficientes e ao mesmo tempo não afetasse a vida de sua família, principalmente tendo em vista a chegada de um novo bebê. Foi neste período que se deparou com um método diferenciado que usava somente água para realizar a limpeza de toda uma residência. Sua fascinação pela técnica dos tecidos mágicos foi tão grande que ele resolveu implantá-la em seu negócio, passando então a divulgar que sua franquia trabalhava com a limpeza e conservação de casas utilizando apenas água e nenhum produto químico. Na época, esse método já era bastante conhecido e utilizado em países da Europa, se inspirando então no método de vendas dos europeus, o empresário começou a vender o produto de porta em porta. Como era algo novo para a população, foi preciso fazer um trabalho com muita dedicação de modo a conscientizar as pessoas sobre um conceito que hoje em dia está em todos os lugares, a sustentabilidade. Dados da franquia Dados da franquia Segmento Lavanderia, limpeza e conservação Ramo Serviços de limpeza Data de fundação 2004 Início do franchise 2013 Associação com a ABF 2014 Unidades próprias 1 Unidades franqueadas 14 Serviços Higienização Utiliza tecnologia moderna para limpar qualquer tipo de ambiente, removendo sujeiras, poeira, ácaros, fungos e bactérias. Limpeza residencial Trabalho realizado por dois profissionais da rede com equipamentos tecnológicos e produtos de qualidade, buscando trazer mais saúde e conforto para a família. Limpeza comercial Limpeza completa e eficaz de escritórios, salas comerciais, prédios, lojas, entre outros. Pós-obra Quando uma obra termina, é comum que a quebradeira deixe a casa uma bagunça. Por isso a rede oferece um serviço especializado para este tipo de situação. Limpeza de objetos Limpeza de objetos Sofás, poltronas, estofados, tapetes, carpetes, colchões, almofadas, travesseiros, brinquedos e bichos de pelúcia, armários, closets, cobertores, casacos, carros, barcos, entre outros. Dados do investimento Faturamento Médio mensal Gostaria Gostaria de saber mais sobre a VipHouse Curta este vídeo e inscreva-se em nosso canal Tchau 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 Tchau